As lojas e home centers Brightop estão com muitas novidades em tendências para renovar o seu lar. É o Festival da Casa. Confira! Piso 45x45 Extra Palmas Decor apenas 7,80m². Forro PVC Plus Flex apenas 9,80m². Lavador alta pressão Kerscher R$199,00 ou R$19,90 mensais. Pague em 12 vezes iguais com a primeira parcela para 60 dias. Festival da Casa das lojas e home centers Brightop. Sempre mais...